Você que mora na avenida aqui A vida passa, mas você não vê Nem pergunta mais por quê Qual a razão? Trabalha duro e ganha mal A vida nunca te dá melhor Ao fim de tudo você já acha normal Quarto e sala chinguim No prato o mesmo caminho E sempre o tim, 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 tim Nossa vida aqui é assim A vida aqui é assim A vida aqui é assim